Ó, tamo de volta com o Seven... Ih, rapaz, calma aí, dá uma machada aqui. A gente tá de volta com o Seven to Die e tem que explicar uma coisa pra galera aí, é que o Igor perdeu o HD dele e a gente meio que teve que voltar um pouco, né? Um pouco, a gente se fudeu uns dois dias, três dias. É, mas a gente já deu uma adiantada aqui offline e vamos nos encontrar. Eu queria ir pra longe ou de deserto. Tu tá em que bioma, Zero? Eu tava aqui na normal, né, na floresta. Então, procura um lugar maneiro aí pra ficar aí. Tô em qual bioma, Igor? Tô na neve. Tá na neve, é, neve é ruim. Então vamos pra onde Zero tá? Tão. Peguei um monte de... Botar o arco e flecha na mão. Filha da puta. Pra deixar realista, entendeu? A gente inclusive morreu, as vezes que a gente tinha que morrer. Ô Zero, você não me aceitou aí. É, eu tô... O meu jogo deu uma travúncia. Pô, fudeu, como é que eu vou te achar então? Mas eu tô aparecendo no mapa pra vocês? Não, eu não consigo te marcar aqui, pra aparecer. Tem que voltar, pô. Como é que é? Tá voltando. Ih, o Seven desse dano não está respondendo. Ih, não. Olha só. Eu achei a porra de um prédio, mané. Aí, ó. Boa. Um prédio grande pra caralho. Então vem pra cá. Então vem pra cá, vem. Eu vou em você. Marcar aqui. Marcou? Tem zumbi pra caralho, mas não é pouco não, hein. Acredito. Eu tenho que dar um jeito... Tá, eu tenho que dar um jeito de ir. Acho que eu matei esse zumbi devagar, mané. Pegar uns aqui que estão isolados. Vai, come. Ó, 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 ó. Nossa, estourei a cabeça dela, moleque. Eu reticou. É bizarro. Como é que eu podia achar uma pistola aqui nesses corpos? Opa, a cola é boa. Porra, eu tinha pistola na porra do meu inventário. Nossa, estava no inventário. Está contigo, porra. É, porra. Eu acho que eu botei na mão. É, aí, burrice. Burrice. Cara, eu tenho que aumentar minha skill aqui de... Burrice. De arqueiro, que está difícil. Calma aí, deixa eu aumentar minha skill. Burrice. Cadê a skill de arqueiro? Cadê skills? Legolas Style. Archery. Archery. Vamos lá. Como é que eu compro? Vou tentar dar join agora para vocês. Faça a partida. Opa. Passei de nível. Eita, mulher virou estatística. Mulher. Deu join aí, ô, zero. Ei, estou entrante. Tu está me vendo aqui, ô, Igor? Igor? Calma aí, eu estou te procurando. Olha no mapa aí, porra. Está longe pra caralho. Estou longe não, porra. Porra! Porra, matei vários no bijá, mas tem mais, manhã. Ah, voltei comigo com tudo que eu tenho. É, porra. Vem para cá onde eu estou, zero. Então, vou mandar invite para todo mundo. Ah, já está mostrando para mim. Já está mostrando. Cara, como é que eu... Que maravilha. Tá, cadê o DJ? Eu, eu, eu... Archery é só um negócio, né? Só tem uma skill de archer, não é, Igor? É. Vamos ver se vamos se encontrar logo para fazer a forte. Sabe o que tu podia fazer, DJ? Ah. Sair e marretar pedra, porque pedra dá um ferro lá que tu faz scrap, dá o ferro que a gente quer. Ah, mas tem tipo uns 20 zumbis aqui em volta. Eu estou tentando resolver isso. Tu achou o prédio, mas não entrou. Não, achei o prédio, mas não entrei. Tem que limpar aqui a área. Eu matei uns quatro já, mas... Tá, eu vou botar o quick point aí em você, Júlio. Eu tenho o cooking pot já também. É, preciso de... Ah, tem um zumbi ali no chão. Caralho, eu arranquei o braço do zumbi, mas ele não morreu. Morre, diabo. Morre, inferno. Porra! Morre. Cara, quanto tiro tem que dar para bater um zumbi, mano? Não é possível isso. Qual zumbi que é? Um no chão aí. Ah, esse aqui, esse aqui. Esse daí é ruim de matar pra caralho. Deu nem princípio que pareça. Morreu, morreu. Ó, deu uma limpada boa aqui em volta. Deixa eu ver se tem mais alguma arrombada aqui. Não. Aparentemente não, né? Cara, será que tem zumbi lá dentro? Ah, deve ter. Puta que pariu. Bom, definitivamente tem. Cara, sozinho vai ser muito complexo isso aqui, mano. Eu precisava de vocês. Tô indo, tô indo. Tô chegando aí. Tô abandonando a minha mochila, foda-se. Mano, esse cara ali é minha, é mesmo? Ah, foi da última vez que eu morri. Ah. Boa noite. Ah, foda-se. Não tinha nada de importante. Fachado e um... Fachado e um arco. Esse aqui é um bom lugar pra gente ficar, mano. Ó, achei munição. Como é que tá aí? Tá complicado? Não, eles não estão perto de mim, não. Mas... Shortar é um pipe que precisa, né? Ó, tem o filho da puta aqui. Eu vou tentar matar. Eu já tenho já. Pode ignorar que eu já tenho. Ah, merda! Puta que pariu. Ah, brotou outro zumbi do chão aqui. Esses arrombados do chão. Pelo chão? Caralho! Eu desci na montanha aqui e tá escorregando que nem bodyboard. Cuidado, que é uma olhinha de morrer assim. Eu tomei um puta dano aqui na pedra aqui, com o idiota. Caraca, mané. Eu quero andar de cara com nenhum cachorro. Cara, esses zumbi... Porra, nem fala. Puta que pariu. Tá bom que eu tô ganhando um monte de level aqui, matando esses zumbis. Foi só falar. Nossa, tu pariu só na pescoça e já caiu fedendo. Que tu... Achou aí? Achei o cachorro e dei um tirambaço na pescoça. Caralho, o zumbi não morreu esse arrombado, mané. Dei na cara dele e não morreu. Mais um na cara aí. Porra, a gente dá um barry até aqui em cima. Pariu. Pariu. Cara, quando a gente pode dar loot neles, quer dizer que eles estão mortos, né? É. Ótimo, duas águas aqui. Interessante. Nossa, eu tô com o meu osso quebrado. Olha, Arcee. O osso tá quebrado. Eu preciso usar splint. Estou muito longe aqui. Como é que tá? É, eu tô mais ou menos. Matei mais um cachorro. Eu vou fazer uma porta, mané. É, eu tô indo pra aí. É, mas tá um barulho de zumbi tão grande dentro desse prédio que eu tô bolado, Didi. É, cuidado. Tá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tá, vamo ver aqui. Eu tenho que fazer um splint e ok um craft de splint. Beleza. Ok, splint. 12. Beleza. Beleza, ficha. Caralho. Eu não vou explorar esse prédio sozinho, não, mané. Eu vou explorar vocês. Tá, eu tô chegando aí. Tamo indo. Caralho, eu tô cercado. Como é só chover na neve aqui. Tá foda, tá gostoso. Caralho, caralho do cachorro. Porra! Tá cagado, hein, Igor? Dois, morri de novo. Minha nossa senhora. Dois cachorros. Caralho, na moral. Ela vai tomar no cu, cachorro do diabo. Calma, calma, calma. Esse prédio aqui... Zero, meu símbolo no mapa já tá um pouco maior? Mais ou menos, eu botei o waypoint pra você. Nem tá aparecendo pra mim. Foda-se, eu vou... Vai tentando rodear aí e matar de um em um. Atrair de um em um, se puder. É, o problema é que eu não consigo ver os zumbis, cara. Bora, foda-se. Cara, acho que eu só vou chegar aí de noite. Olha que susto. É, eu também. Cara, esse lugar que eu achei é muito grande, gente. Não tá entendendo. Eu tô longe pra caralho. Eu acho que eu tô... Tipo, três vezes mais longe que eu já tava. Cara, eu achei uma caminha. Tem várias artes aqui. Pô, isso aqui deve vender bem pro insetimate. Pegam tudo. Caralho, ah não, vou... Ah, fodeu um zumbi aqui, ó. Aí, no chão. Morreu? Morreu. Mano, eu matei uma moleque aqui zumbi agora que ela dropou munição de 762. Caralho, mas eu acho que... Ai, talvez esse tenha sido o único zumbi aqui. Vou roubar esses quadros todos aqui. Tão fudido. É bandidão, hein. Caralho, tô perto. Um monte de quadros. Caralho, esse lugar é muito bom, Igor. Quero ficar aqui pra sempre. Isso. Delícia. Ah, vamos fortificar ele então, pô. É muito grande, mano. E é bom que é perto da cidade também. Ah, é? Que é perto da cidade? É, pô. Como é que você sabe? Tô vendo o mapa. Ah, tá. Vou dropar uns bagulho aqui que não me interessa. Tô um monte de coisa aqui. E... O que é isso? Caraca, eu achei cocaína aqui, ó. Não é cocaína, mas é parecido, então... Trato. Hã? Trato. Caralho, a situação de polícia. Porra. Achei um lugar de polícia aqui, só que deve tá cheio... Não, deve não. Tá cheio de zumbi. É, a gente tem que ir devagar. É bom marcar isso aí pra gente pegar a loot de munição. É, dá pra marcar isso no mapa, Igor? Ah, dá. Vou passar a trancada aqui. Vou pegar o osso, maluco. Perdi minha bonechieve da outra vez. Dropou osso? Dropou. Ó, eu guardo esses quadros aqui. Eu quero vender essa porra, mané. Vamos lá. Bone, né? Caralho, tá chovendo o bicho mesmo. Como é que é? Tá chovendo, bicho. Loucura. Tô tentando aqui, ó. Caralho, peguei até um vaso de planta. Cara, isso aqui parece ser tipo um hotel. Porra, essa porra aqui, caralho, eu tô no presídio. Eita. Prisão, ó que idade, hein. Marca aí, vai marcando. Como é que é, velho? Caralho. Caralho, tá tudo novinho aqui, cara. Geladeira. Olha, achei a lata de salmão. Aí, sim, hein. Caralho, mas eu queria achar a porra da panela, cara. Eu não acho essa panela, esse caralho. Eu tenho panela, duas panelas aqui. Então chega aqui logo. Eu também tenho panela. A gente não pode usar esse fogão aqui, não? Não. Achei a água. Tô chegando aí. Falta pouco aí. Falta uns 3 milhões de quilômetros. Eu tô chegando. Chega, mas chega. Ai, o viadinho pulando, que lindo. E o viadinho é bonzão. Eu tô aqui. Eu tô aqui beirando o rio aqui. Moleque, eu tô aqui o total saqueador do lugar, moleque. Peguei todas as pinturas. Tô com uma porrada de pintura. Mais uma aqui. Ganho de guerra. Ó, banheiro, banheiro. Nada. Ah, nada aqui também. É, rapaz. Cara, ô Igor, como é que eu recupero essa porcaria dessa minha vida aqui? Tem que ficar comendo, tem que se manter bem alimentado, bebendo, legal, pra poder recuperar. Caralho, 11 horas da manhã já, viado. Acho que eu tô no berro dos mundos aqui. É, eu vou chegar de noite. Esse lugar é muito grande, mané. Parece que é esse prédio na G1Z1. Eu tô abrindo tudo. Mão de lata. Só acho lata vazia nessa merda. Achei grão de café. Cafézinho, né? Pará. Caralho, não tem nada. Achei esse pó de nitrato. Pra que que servia, sabe? Pão, não, não sei. Literate powder. Ó, tem um monte de glass jar aqui. Não. Caraca, eu tô achando um monte de cozinha, mas eu não acho a porra do, 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 do... Né? Ó, tô achando bastante água, pelo menos. Vou beber essa merda. Esse salmão aqui, qual é do salmão? Deixa eu ver. Ah, esse aqui dá pra comer de... Pô, dá 5 de fullness? Mas que porcaria. O que que dá fullness na moral? Carne. Só? É a carne dá na moral. Bebeu minha água pra ficar na moral, mano. Essa água aqui foi delícia. Beleza. Vamos lá, tô aqui. Tô no bioma aqui do inferno de Dante. Ah, eu acho que... Então, você tá perto de mim. Vamos lá, abre o cabinete. Ó, um monte de café. Descansado, mano. Porra, eu só pego o personagem feminino. Agora eu peguei um transparente. Ó, um... Caraca, pistola! Opa! Porra, agora sim quero ver o zumbi vir aqui, rapá. Quero ver, rapá. Ih, tem munição! Ah, agora sim! Agora eu quero ver esse zumbi filha da puta. Agora eu quero ver. Cadê? Os arrombados. Vai vir, não. Dá pra gente fabricar bala, Igor? Tá, mas só depois, pra caralho. Sim. Eu achei uma roupinha também interessante aqui. Pô, aí, esse lugar aqui é maneiro. Quebra tá trancado? Tem nada trancado pra mim, não, rapá. Quebra essa porcaria. Opa, roubei um dos quadros. Ih! Achei umas roupas maneiras, hein. Deixa eu ver se é melhor do que as porcaria que eu tô. Deve ser, né? Opa! É. Não, 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 não! Não, cachorro, filho da puta! Que que eu vi? Achei o que eu colhi dele. O cachorro me atacou! Eu fiquei muito fudido. Calma aí que eu fugi. Ele desistiu. Nossa, eu tô sangrando. Tá sangrando, tem que usar o negocinho aí. É, onde é que o overall fica? Não tem lugar pra botar essa merda. É só clicar no air, pô. Ah, ficou... Ah, ficou no lugar das calças. Interessante. E esse... Chapéu ridículo. Ah, merda. É, deve ser bom pra vender isso aqui. Bom. Nossa, cara. Vai, come. Você acha que... Você acha que você tá mais próximo, Zero? Nossa, eu tomei dano no cacto. Vai tomar... É, mano. O cacto dá dano, cara. Vai tomar chuca. Cara, eu tô... Eu tô no primeiro a andar ainda, moleque. Eu acho que não tem zumbi aqui não, moco. Cara, eu corri no bioma de fogo. Eu pisei no bagulho de fogo e tomei dano. É, bizarro. Caralho, que jogo filho da puta. Bom. Acho que o primeiro a andar eu cobri aqui. Esse lugar aqui é vida louca. Mas eu não estou escutando mais zumbi aqui, hein. Eu acho que o prédio tá safe. Ó, eu vou te falar um bagulho aqui. Achei uma caixa de munição. Vamos ver o que que tem dentro. Opa. Caraca, esse bizu de fazer flash é toda hora. Cara, eu já tô com bastante flash já. Tô tranquilo. Tô com mais cem. Moleque, achei o rocket. Que isso? Ah, achei esquema pra fazer uma... Uma SMG. Bom. Mano, é bem fazer. Tem que achar os pedaços dela. Caralho, eu vou aproveitar e melhor fazer minha cama aqui, né. Uma boa ideia, né. Achei uma picareta de ferro. Ó, pega aí. Pô, a picareta é maneiro pra quebrar a porta. Bora. Vamos lá, começar a abrir de novo aqui. Acabei de ler um esquema aqui pra... Pra aprender a fazer... Colete. Opa, bom. Eu tô achando um monte de garrafa vazia. O problema é que aqui, achar algum negócio de água vai ser foda. É, se você se encontrar uma privada, dá pra pegar a água da privada. Ah, é? O que eu li, na verdade, seu. Eu não tentei, não. Dá, dá. Eu já peguei aqui. Água suja e depois tu esquenta. Caraca, eu não achei a porcaria de uma... Panela, mané. Tô levante, tô levante. Achei comprimidos aqui agora. Tem um narguilê. É um narguilê isso? Deixa eu então encher essas minhas garrafas aqui, ó. Ó, eu tô levando... Como é que eu faço pra usar na privada isso? Não direito. Tá funcionou não. Ah, então... Então a privada tá tampada? Tá. Opa, cookie pote, achei. É... Levando comida também que eu achei aqui no lixo, hein. Isso. Flash pra caralho. Vem que a vida tá foda. Ó, achei vitaminas e panquilha. Nossa, achei... Ah, é berry. Eu achei... Haunting Berry, riffle, riffle. Aí, fogo. Mas é... Caralho, achei um safe aqui. Tá. Bom. Vou continuar investigando aqui. Chegando aí. A porta, ela tá aberta. É só entrar. Mas tem vários zumbis em volta. Cuidado. Tem uma bota de cowboy. Maravilha, hein. Já peguei várias plantas que eu vou vender pra aquele filho da puta lá no settlement. Porra, garrafa vazia. Eu tenho um milhão. Gun safe. Interessante. É, só que ele tem só 2.500 de HP. É, precisa... Marca isso aí. Marca no mapa aí, depois a gente vai. Tá, eu preciso de pedra. Não tem lugar pra botar pedra. Não consigo quebrar mesmo, não. Não tem ganho aí, eu faço umas flechas. Eu estou escutando zumbi. Porra, será que... Porra, deve ter arma pra caralho dentro daquele gun safe lá. Ah, com certeza. Eu tô olhando a porra da... Da delegacia, não tem nada. O único bagulho de arma é aquela porra lá. Não tem nada. O que eu tô roubando aqui? Ah, tá. Essas plantas no vaso. Mas eles agrupam, pelo menos? Grupa, agrupa. Opa, chicken ration. Gunpowder não vai servir pra nada. O Wooden Club tirar essa merda daqui. Ô, Igor, tem algum bagulho de cobra, escorpião, essas porra aqui? Não sei, cara. Tô andando no meio da estrada com cagaço de tomar uma picada aí. Fica picado. Viagem. O que merece, né? Apocalipse zumbi, tu morreu pra um escorpião? Tô andando no cachorro, cara. Não, mas o cachorro tá endemoniado também. Vamos abrir aqui. Nada. Esse pó de nitrato tem pra caralho, esse pó de nitrato. Coisa aqui dentro. Nada aqui. Vamos quebrar... Ah, deixa eu botar aqui. Muito bem. Ah, não. O cachorro. Sério? Calma, calma. O cachorro tá aqui. Calma, eu tô... Tem um carro aqui perto. Dá pra subir no carro. Perda, as dúvidas. Eu vou matar ele logo. Vem, cachorro. Vem, filho da puta. Vem. Pô, nunca tem nada no vaso. Não morre não, mané. Nem um cocôzão. Nossa. O que foi? Chegou até a ficar em câmera lenta. Ele pulou, eu dei na goela dele. Ele fez um embleminha ali na Steam. Ele fez... Achei outra pistola, neguinho. Boa. Agora sim. Tô com duas pistolas. Calma, o que é esse número embaixo da pistola mesmo, Igor? Tem um... É a qualidade dela. Quanto maior, melhor. Tem um lixão aqui, vocês viram? Maior, melhor. Viu o lixão? Lixão não, não passei por isso não. Tô passando por um lixão aqui agora. Or junk. Estupido de zumbi. Vamos te dar uma limpa aqui também, que ele é todo cercado com o muro alto. Depois dá uma olhada aqui. Tô passando por ele aqui agora. O meu mapa é o que eu vejo lá. Eu tô escutando zumbi aqui, meu Deus. Nossa, eu pisei no cacto. Que idiota. Vale, eu vou ter que vazar daqui. Caralho, eu tô entrando. Quebraram a minha porta, eu tô entrando. Vem pra cá, Igor. Eu vou, eu vou, é que eu tô. Eu acho que tem zumbi no telhado aqui. Eu vou esperar vocês pra entrar aqui. Mas tá foda. Qual a distância que eu tô de você aí, Ozero? Tá muito longe? Não, não. Eu já tô te vendo já, no meu radar. Caralho, tem zumbi pra caralho aqui, mané. Tô escutando o barulho do zumbi hardcore aqui, mané. Tô escutando o zumbi maluco aqui. Caraca, que desespero. É um prédio, né? É um prédio, você viu o prédio? Tô vendo, tô vendo. Tô aqui, tô descendo a rebanceirinha, hein. Nossa, aqui tá dando, né? O venta graus aqui também. O bioma do deserto também é um cu, hein. É, mas aqui dentro do hotel fica tranquilo. Vamos lá, tô quebrando aqui. Tô vazando. Tá aqui na sombra. Pena, não tenho nenhuma flecha. Acabaram, acabou as flechas? Eu tenho 87 penas aqui, só vim. 87, boa. Deixar 5, já dá pra fazer pelo menos 5. Cara, tô escutando o zumbi se contorcendo e tal, mas eu não acho eles, cara. Ele tá aqui, vou ajudar um teco nele. Você subiu? Ele tava tentando arrombar a porta. Ah, embaixo isso? É, embaixo. Vem, zumbi, filho da puta, vem. Caralho, vem coelho de longe, pensei que fosse um cachorro, já caguei. Eu tô aqui na porta, Zero, cadê? Pô, deu um finish rim aqui nesse zumbi, ó. É? Agora sim. Tem tudo que ele cassino, toquem. Eu não tenho espaço no inventário mais, não. Ó, fico espantoso que ele tem. Eu pego, eu tenho, eu tenho aqui. Peguei. Já tem alguma caixa lá, ou eu deixo pra gente? Caixa? Não, eu não botei não. Deixar o loot? Não, mas a gente faz, entra aí. Deixa eu tentar com a porra, uma ponta, dá pra fazer. Ó, rapá. Sobe aqui comigo, no último andar. Que eu acho que é boa a gente ficar no último andar, né? Aí vai, vai lootando aí, que tem pra lootar aqui, né? Me ajuda a quebrar essa porta aqui. Mano, eu não tenho mais. Caralho, será que eu consigo chegar, mano? Eu tô longe pra caralho. Aí. Deixa que eu pegue esses quadros que eu já acumulei um monte, pra não gastar espaço inventário, já tô. Vai abrindo aí. Não tem mais espaço, mas não. O belga é maneiro que dá estamina também. Faz aí, ô, faz... Faz aí, mano. Não, panela não. Faz a porra de um... Fogueira? Vamos, onde é que a gente vai sentar a base? Aqui mesmo. Aqui tá bom. Não, mas o bota que eu tô dizendo é... A... A caixa. Caralho, tem zumbi de tudo quanto é lugar aqui, mané. É security chest, né? É. Ah, não tem espaço pra ir... Tropar esse... Os ossos aqui, como é. Tá abrindo tudo aqui, ó. Eu não sei, o que que é isso aqui, ó. Quebra isso, o que que tem aqui atrás? Ah, rapaz, atras... Ih, então tem um monte de porta pra ver ainda lá embaixo. Eu achei que isso aqui era tipo cimento, mas não. Tudo que quebra aqui, tem coisa. Ó, achei flash, que maravilha. Tem quantas pistolas aí, mas tem quantas munição? Eu tenho duas pistolas, as duas estão... As duas tem munição e eu tenho mais onze em reserva. Nossa, eu botei todo o meu loot aqui na caixa. Bota tudo. Inclusive a panela tá aí também, se quiser usar. Beleza. Quebrando estrega aqui, ó. Tem semente pra caralho que eu peguei no caminho. Bom. Vai luteando, galera. Tô luteando a porra. A gente se orgulha de morrer e pelo menos abrir o mapa pra caralho. Ó, aviator goggles que eu achei aqui, é. Botar aqui, ó. Pimba. Só aumenta alguma coisa? Tem que chegar de dia, né, cara? Porque puta que pariu. Quero morrer, não. Aqui eu acho que a gente já tá tranquilo. Acho que eu não tem como o zumbi entrar aqui. Cara, a pior coisa que tem pra tancar é cachorro. Puta que pariu. É. Bom, tamo no hotel, maluco. Com o município de shotgun. Ó, tem várias portas pra quebrar aqui. Caralho, dois cachorros na rua. Vou fazer? Vou sair da rua. E aí, Igor? Eu achei o ranch. Como é que eu faço tocha? Escutou, Igor? Ranch, ranch. Ah, isso daí é bom demais. Isso daí, por exemplo, se você chegar num fogão e apertar com o botão esquerdo nele, fogão, carro, pega muita coisa. Vou testar aqui. Mas a gente não consegue fazer ranch, não? Consegue, mas tem que ter umas paradas aí avançadas. Caralho, que susto. Alguém tem... É... Talow aí. Como é que é? Talow é... Tem que pegar gordura de animal e botar na fogueira. O que que é isso? Pra fazer tocha, que a minha tocha ficou caralho. Ah, minha tá, velho. Tá uma loteada lá em cima, então. Achei mel. É droga. Mel cura infecção. Sim. Pô, tem que chegar aí, mané, que isso é o que tem de bagulho pra fazer a forja. O que que você vai fazer a forja? Clay e um tal de Bellow. Tu tá lutando aí, Zero? Pô, tô aqui do outro lado, aqui no outro apartamento. Não sei se você já veio aqui, mas... Não, tem umas portas pra quebrar. Eu deixei um monte de portas sem quebrar porque eu achei que não tinha nada do outro lado. Ó, cheguei na varandinha. Tem a visão estratégica aqui da situação. Ó. Roubei mais uma planta. Caralho, eu tô fudido. Eu tenho seis flash. Opa, achei tudo. Fazer uma... É, eu consigo fazer um... Não, eu consigo fazer nem um candle. Mas pra que que você quer fazer? É, porque tá muito escuro pra mim. Isso aqui, o que que tem aqui atrás? Vou dar pra fazer um bedroll aqui, só pra poder... Ah, sim, é. Faz o bedroll aí. A varanda. Tá. É, aqui é o telhado. Deixa eu... Eu vou liberar o telhado. Vamos ver o que que temos aqui, ó. Lá, pá, tem mais um andar aqui em cima fechado, rapaz. Eita, caralho. Porra grande essa porra aí, hein, cara. É, moleque. Mas é o que isso daí? É só um prédio? Passei de nível, e é... Hã? É só um prédio ou tem nome? Não, é um prédio. Prédio grandão. Mas é um prédio só. Eu vou... Cara, eu vou fazer upgrade na minha skill de arqueiro de novo. Caralho, escura da tarde. Puta que pariu. Nossa, abri uma varandinha aqui que dá pra ver. Já tá nível 13. É. Vem aqui, sobe aqui, ô, Zero. Aqui eu não lutei nada. Tô começando a lute agora. Pescada. Tô vendo aí? Ah, tô vendo. Caralho, eu tô longe pra caralho ainda, viado. Tá quebrando aí que tudo isso aí é... É... O lugar pra entrar. Vamos lá. Quero. O quê? Tem pedra aí, Dejú? Pedra? O que você quer fazer? É... O tem? Machado, o meu tá fudido. Eu não peguei pedra não. Pera aí. Aí, péssima ideia, hein. É. Eu peguei mais preocupado em pegar... Pena pra fazer flash along. Tá, eu vou dropar. Ó, vem aqui. Caralho, é muito longe, mano. Pega aí. São todos que eu tenho. Só tem a... Eu acho que eu chego até a noite. Eu acho que eu chego. Beleza. Bora. Eu tenho muita... Pra que serve lata mesmo, hein? Pra encher de água. Não, lata? É. Não é a jarra que é de água? É lata também. Ah, é. Bom. Lata. Pô, agora que eu peguei a pistola, eu queria testar em algum idiota. Ah, eu peguei uns headshots. É. Mata de zumbi, headshot de arma? É, derruba... Achei outra arma, neguinho. Tem uma pacada agora. Zero, vem cá. Ah, acredito. É isso, cara. Que que foi? Aqui a varanda. Ah. A gente vai ter... Esse lugar aqui é perfeito. Os zumbis vão estar fodidos. Que a gente tem visão de cima deles. Sim. Mas vem aqui, Zero. Pode te dar sua pistola. Não fortifica não, pra atender. Achei... Achei o silver tape. Bom. Cadê você, cadê você, cadê você? Eu tô aqui embaixo. Todo mundo anda aqui, pegando, roubando o quadro aí, ó. Dropar pra tu, peraí. Ah, eu tenho o quadro aqui. Vou dropar pra tu aí. Ó, toma. Caralho, eu tô correndo pra caralho. Faz 15 anos. Caralho, mulher. Que isso, ó. É, moleque. Porra, vou até craftar agora com um tiro na árvore. É que dá pra abrir também na porta. Não, e eu achei essas árvores tudo dentro do vaso. Pega o busco de esconder arma no vaso. Pega o vaso. Pega o Pablo escovar. Ah, merda. Quebrou meu... Nossa, tem um... Vou colocar o que... É longe pra caralho. Agora eu tô travessando a floresta queimada. O... Ah, então tá... O... Zero, me arruma aí minhas pedras de novo. Que eu preciso fazer machado também. Ainda tem mais andar, o Zero. Tem, tem. Caraca. Tem, moleque. Cara, a moral, tá me dando agonia aí essa porra escura desse jeito. Não consigo enxergar nada. É, tá meio ruim de enxergar mesmo. Tem tocha aí, ô Igor? Não. É só ir lá fora e matar um viado que você pega a gordura pra fazer... Ah, ainda faz isso. Eu morro via. Calma aí. Eu queria que o Igor chegasse aqui, mano. É, tá ruim. Cara, a gente tem varandinha. A gente tem de tudo aqui, mano. Não, aqui é um lugar perfeito, cara. Puta que pariu. Caralho, eu quebrei o boxe, eu pisei no vidro e me cortei. Uau, esse jogo é um... É, foda. É hardcore essa merda. Caralho. É... Aqui, em vez de ficar frio, a gente fica quente. Tá cheio de quadro aqui. Mas é só você ver a roupa que você tá usando. Eu achei duas... Como assim a roupa que eu tô usando? A roupa que você tá usando influencia. Puta que merda. Eu achei duas esquemáticos aqui de roupa. Caralho. Esse que eu peguei. Scrap plastics. Quebrei a televisão, peguei scrap... É, essa é pra fazer umas paradas aí também, no futuro. Beleza, prendi. Não precisa dele agora, não, acho. Acho que é maneiro pra vender, talvez. Cara, eu vou ficar... Eu fiquei nu agora aqui pra ver se eu... Adoro. Se eu relaxo. Um pouco. Deixa eu ver como é que tá a minha situação. Eita, eu tô precisando de água. Pô, bem água podre mesmo. Eu tenho água aqui, eu tenho uma água aqui. Tem água limpa? Tem. Cadê tu? Olha. Olha o Jotinho do DJ. Eu dropei aqui. Peguei. Cara, tá com o Jotinho Lycra. Tô correndo pra caralho da Toloma. Agora, pelo menos, eu já tô vendo a bandeirinha direitinho. Ah, não, tô chegando, tô chegando. Achei o escritório, papel pra caralho. Eu vou chegar antes de anoitecer. Mano, nossa, achei roupa de futebol americano. Ô, barreira. Roupa ou capacete? É, calça. Ô, Igor, você tem pedra? Tem? Traz pedra aí. Tem pedra? Eu não tenho muita não, mas tem. Eu não precisava fazer a fogueira e tal. Se vier vindo aí, dá pra matar um traveco aí, tu mata aí pra gente... É, qualquer coisa que tu puder matar aí. É, tá aqui, tá um breu do caralho. Caramba, Igor, é bizarro. Tem muito grande, tem muita coisa pra gente olhar aqui. É surreal. Sério? Aham. Eu tô, esse tempo todo olhando, ainda tem mais coisa. Não, é detalhe que a gente não tem certeza de estar vendo tudo, porque tá muito escuro. É, ainda tem isso. Tô seguindo o rio. Vocês tão perto do rio? Não lembro. É, ah, então tem um rio aí, que maravilha, vai dar pra encher essa jarra toda de água aqui. Não, já sai e enche logo, pô. Tem que fazer isso também. Vocês sabem onde é que é o rio, Zero? Tem, tem no mapa. Pô, eu vou encher essas porra então, mané. É, é um pouquinho longe daqui, ainda. Ah, e no rio é maneiro de você se refrescar também. Tá, então eu vou lá no rio. É, mas é, saindo do hotel, qual direção? É só olhar o mapa, pô. Ah, não, tu não passou no rio, né? Não passei, é, eu acho que não. É, tu faz sair do hotel, virar à direita e subir um pouquinho pra esquerda. Sai do hotel, faz o quê? Sai do hotel, vira à direita. Tá. Sobe, vai seguindo a estrada que você vai ver o rio. É só ir nessa direção que você tá mesmo. Agora vira um pouco pra direita. Aí. Aqui? Não, é à esquerda, perdão. Aqui então. Isso. Ah, tô vendo ali, tá perto, eu já achei. Pô, do lado, sucesso. Tô chegando, tô chegando. Pô, moleque. Pô, vou te achar no rio, então. Ah, tem um zumbi aqui, merda. Zumbi nada? Hein? Oi? Zumbi nada? Nada, nada, nada. Ó, enchi 62 jarra de água ruim. Paralho? É. Paralho, que violência é essa? O zumbi sumiu na água. Pô, quer dar um pipoca no zumbi, mané? Ah, já tô vendo o prédio. Opa. Ué, esse prédio é neurótico, moleque, tá? Você não tá ligado. Tem bicho voador aqui, ô, ô, Igor? Cara, eu li que tem uns bagulho que sobe parede aí, mané. Caralho, tô aí. Mas eu acho que a gente vai ter que botar aí, ô, Igor. É só na sétima noite, tô te vendo aí, já, tô te vendo. Então, assim que tu entrar, já bota os bagulho, os spikes. Ah, cadê? Cadê? Ali, ali, ali. Vou experimentar minha arma, minha porra. Peguei a arma aqui, tô devolvendo. Tô vendo um só. Caralho, que susto. Estourou a cabeça, moleque. Um tiro. Opa, ainda tem mais água. Dá boa. E um sanduíche podre. Sanduíche podre tem como salvar, não, né? O sanduíche podre você usa pra fazer adubo ou uma outra coisa. Eu não lembro se é adubo, não, mas faz uma parada aí. Aê. Essa planta aqui, yuca, também é maneiro de pegar pra fazer suco. Aê. Aê. A pistola é maneiro, hein? A pistola é maneiro. Oito e meia. Eu não estou enxergando porra nenhuma. Foi um pipoco no coco. Moleque, matei todos os zumbis de choque de volta e mais nenhum. Toma cuidado, DJ, que tem um elevador que tá com as portas abertas e ele tá desativado. Olha o Igor aí. E aí, Igor? E aí, bandido. Caralho, tá de choque em transante. Vamos pegar as pedras aqui, né? Caralho, que maravilha, hein? Bom, o próximo... Deu certo. Não, cara, a gente pode sobreviver muito tempo aqui, cara. Fazer um bagulho muito bom. Foi um bom lugar que a gente achou. A gente não terminou de lutear, não, Igor. Ainda tem muita coisa pra lutear essa porra. É bizarro. O lugar é gigante. Eu achei as três armas, mané. Eu vou até... Vamos entrar lá que eu vou te dar a tua. Bota... Vou pegar esse raw iron aqui, porque... Tô escutando um barulho de zumbi. Cadê? Cadê o zumbi, cara? Queria matar mais um. Isso, cara. Pô, tô aqui... Tô embrasado. Não, não. A arma é muito boa. Deixar um viado, um bagulho assim mesmo. Pra gente comer, né? Não, tem comida. Bom, não tem muita comida, não. Tem água, na verdade. Água tem pra caralho. Se eu tenho uma carne, não, eu não tenho. Pois é, não tem. Eu joguei fora. Eu tava fugindo do zumbi. Joguei fora. Bom, vamos tentar caçar amanhã cedo. Agora... Como é que tá de comida aí? Ah, eu acho que as comidas delatadas aqui. Deve ter mais comida aqui. Você entrou, Igor? Você entrou? Não, eu tô olhando aqui atrás. Eu queria matar mais um zumbi, cara. Vai, peraí. Tô tem chance. Agora pegou o tesão da parada. Pô, o rio aqui do lado foi perfeito. Tem muita cozinha aqui, tem muito pote. Não, vamos abrindo tudo, mané. Tem que abrir tudo. Caralho, agora que... Caralho, bem que tu falou que tem... Caralho, aqui é escuro pra caralho mesmo. Tu entrou, Igor? Nossa, tem muito gabinete. Tem muito, cara. Tem que olhar tudo. Pode fazer isso no escuro. Pô, nove horas, é. Vamos entrar, mané. Pô, cadê o zumbi, cara? Eu queria matar umzinho. Só um. Onde é que vai ser nossa base? Eu recomendo no ponto mais alto. Então, vamos subir tudo. A gente nem chegou no último andar ainda, cara. Bom, eu tô indo direto pra lá. Bom, eu tô... Eu tô indo com o elevador, hein, Igor. Que o elevador tá zoado. Tá. É trap? É, tu vai... Achei que ia ser pra subir, hein. Tu vai... Faleceu. Bom. Caralho, grande pra caralho. É grande pra caralho. Bom, tô no topo. Tô no topo, eu entrei no apartamento à direita. Cara, a gente não vai fortalecer aqui embaixo, não, Igor? Você acha que eu não preciso? Hã? Tu, tu... Você botou a porta? Botei. Eu vou... Deixa eu ver se tem madeira. Eu vou fazer um spike e botar na frente. É. Acho que é o suficiente. A gente fica lá no topo. Pô, o nosso loot ficou em algum andar aí, não foi, Lejão? Você que botou a caixa, não sei, eu não botei... É, eu botei em algum andar aí a caixa. Você tá subindo? Você foi até o último andar, Igor? Tô, eu tô no último andar. Entrei aqui. É bom fazer caixa aí também que eu tô sem. Eu tô no último andar. Tem madeira? Eu... Eu tenho 300 madeiras. Tá, beleza. Vou lá embaixo botar o spike. Eu vou fazer a fogueira aqui então, hein. Cala o gászinho direitinho, cara. Até parece a casa normal. É. Porra. Vou botar a fogueira aqui, calma aí. Caralho, mas tá escuro pra caralho mesmo. A gente vai precisar botar um monte de coisa aqui. Ó. Fazer um campfire, hein. Caralho, pronto. Cheguei aqui. Provisoriamente... Aqui, ó. Vamos lá. Como é que faz pra acender? Tem que botar madeira ali, né? Nossa, eu tô com fome. Eu não tenho comida aqui comigo. Tá no... Paralho. Beleza. 10 horas, hein. Ó, já botei o cooking pot aqui. Já tá... Pô, mas a luz que essa fogueira faz é um negócio ridículo, mano. Não ilumina nada. Não, tô tranquilo aqui, ó, Igor. Caralho, Igor. É muito escuro isso, Igor. Muito escuro. Não dá pra fazer a tocha, não? Tem que ter... Tem que ter a gordura. Pô, sério? Putz. Bom, mas eu acho que tá bom, Igor. Acho que a gente pode finalizar aqui, ó. Gostei. Já é um bom lugar. Amanhã de manhã a gente continua. Tchau. Tchau.